Os cartórios estão passando por um momento único. Por um lado, vem a sua atuação ameaçada por iniciativas privadas, projetos de lei e interesses governamentais. Por outro, surgem oportunidades criadas com a desjudicialização de alguns serviços e o apelo à segurança dos negócios jurídicos. Mas a maior parte das oportunidades passa por uma área que não é de total domínio dos notários e registradores. Tecnologia. Você está preparado tecnologicamente para as oportunidades que se apresentam? Pense bem. Já imaginou a diversidade que existe no mundo dos cartórios? Diversidade de visão e faixa etária dos titulares, de familiaridade com a tecnologia, de potencial de investimento, de quantidade de colaboradores, da capacitação desses colaboradores, das diferentes exigências normativas de cada Estado. Esse é, de fato, um cenário bastante desafiador. Agora pense no domínio que você tem sobre esses temas. As oportunidades e ameaças do mundo notarial e registral passam por esses temas. Como você irá tratar desses assuntos em meio às suas enormes atribuições jurídicas e de gestão? A resposta é com um parceiro de confiança. A CIPLAN Control M é o parceiro ideal para lhe ajudar a lidar com os desafios da tecnologia. Por quê? Porque é uma empresa pioneira na informatização de cartórios no Brasil, com 34 anos de experiência. Porque suas soluções são utilizadas por mais de 600 cartórios em 10 estados. Porque aprendeu a lidar com as necessidades de cartórios pequenos, médios e grandes. Porque tem produto e serviços que atendem todas as necessidades de TI do cartório. Porque é parceira certificada dos principais fornecedores de tecnologia do mundo. Porque está estruturada com uma equipe de mais de 120 profissionais em duas sedes estrategicamente localizadas. Porque investe em melhoria dos processos de desenvolvimento e atendimento. Porque mantém ótima interlocução com todas as associações de cartórios. E porque, acima de tudo, constrói relações de confiança com seus clientes. Deixe a CIPLAN Control M lhe ajudar a ter um cartório mais eficiente e produtivo. CIPLAN Control M. Tecnologia que move os cartórios.